Fala Família BR, beleza? Bom, hoje é sábado, dia tá lindo, sol maravilhoso, calor, calor assim né, tá uns 20 graus, mas pra gente isso é super quente Tô indo lá no centro de Burton, porque a gente precisa comprar uns euros, né, não dá pra gente chegar lá sem nada Então vamos lá que eu vou no centro, vou filmar e tal, vou lá na casa de câmbio, porque o banco essa hora eu acordei meio tarde e o banco já tá fechado Porque o banco funciona de sábado, mas fecha cedo Mas voltando pra casa, trocando de roupa É que o Walter tá dormindo ainda, é meio pouco, então eu peguei o que tava na sala mesmo só pra poder ir lá e comprar o negócio A gente resolveu sim comprar e-mail em cima da hora, porque a gente tava pretendendo não comprar, mas como a gente vai chegar lá na segunda-feira à noite E a gente tem que pegar um táxi pra ir pro aeroporto, a gente, eu não sei né, se lá eles aceitam cartão assim do táxi, essas coisas Então a gente resolveu tirar só um pouquinho, né, comprar um pouquinho de euro pra poder levar O euro é mais barato que a libra, mas como quando a gente compra, a gente paga uma taxa, vai sair praticamente a mesma coisa Então é praticamente como se a gente estivesse indo com o mesmo valor, assim, em libra, nessa casa de câmbio que eu tô indo É um pouquinho mais barato do que comprando direto no banco, né, no Barclays Vamos ver, espero que seja mesmo Mas vamos pegar pouca coisa, eu acho que umas 50 libras mais ou menos, vai dar uns 50 euros Só pra, só de início, assim, pagar se precisar de alguma coisa Cheguei aqui no centro e uma coisa boa já, porque eu sempre achei que essa maquininha só aceitasse moeda Mas não, ela aceita cartão Outra vez eu fui, saí correndo pra trocar dinheiro Pra pegar moeda Só que hoje eu não tinha nem moeda e nem dinheiro nenhum Aí eu, putz, já vou ter que correr no banco, só que não é aqui perto, né, pra sacar Aí eu olhei e a maquininha aceita cartão Sábado, horário do almoço, no centro da cidade Com esse dia maravilhoso, imagina como é que tá, né Um trânsito, tudo cheio Mas tá uma delícia, ótimo pra sair de casa E amanhã vai tá mais quente ainda, domingo E segunda a gente vai sair daqui com 26 graus Lá na Grecia não tá todo esse calor Lá que costuma ser muito mais quente não tá tão quente assim, né Vamos sair do calor aqui pra passar frio lá Oh, turista Torcer pro tempo ficar bom lá Previsão é sol, mas não é tão calor assim É previsão lá de uns 20, 21 Com sol o dia inteiro sem vento Então, tomara que dê pra gente aproveitar É bem aqui na entrada, eu acho Aham, é aqui, achei Vamos ver como funciona isso Tem até um negocinho aqui Será que eu consigo sacar outra moeda aqui? Vamos ver, vamos ver quanto tá o euro Sorry Não pode chamar lá dentro Eles não vendem real aqui em qualquer lugar Mesmo se você for em casa de câmera, eles não vendem em real Então quando você precisar comprar real Você tem que ligar e encomendar o real antes Eu comprei em 50 euros Paguei 45 libras e 79 Consegui achar os negócios pra viagem Desodorante Porque é muito difícil achar Na verdade a gente até acha Mas é assim O desodorante grande que a gente usa Custa 1,50, 2 libras Aí você vai comprar o pequeno Custa 2,50 Que é esse bem pequenininho Que é pra poder ir no avião Como a gente não tem mala despachada A gente já falou A gente não pode levar coisa grande E aí eu achei aqui Tava 3 por 3 libras Aí eu peguei um desodorante pra mim Um pro Walter Eu peguei um gel de cabelo também Eu já filmei essa loja outra vez Então não vou filmar de novo Mas essa loja tem muita coisa Eu achei uma super drunk É uma loja muito feminina né Que rara Tem pouca coisa pra homem Só desodorante, shampoo Coisa básica Mas é uma loja que tem tudo pra mulher Tudo que você precisar De corpo, rosto, cabelo Unha, maquiagem Tudo Eu sei que eu falei pra vocês Que não ia ter vídeo essa semana Mas eu descobri que a Bruna Levou a câmera lá pro centro da cidade Gravou um negócio E eu queria aproveitar esse vídeo aqui Pra fazer um pequeno desabafo Vai ser um negócio bem simples Mas é só pra vocês entenderem Como tem brasileiro ingrato nesse mundo Todo mundo sabe que eu trabalho à noite Eu faço turnos de 12 horas E eu trabalho em fábrica Então eu tenho Eu posso fazer o que eu quiser Enquanto eu estiver trabalhando Então eu ouço muito Um podcast chamado Nerdcast Que é do Jovem Nerd E eu fiquei muito feliz ontem Com um Nerdcast que eu tava ouvindo E no final eu me decepcionei muito Eu espero que vocês entendam isso Como uma crítica construtiva Acho que você tem que dar um pouco mais de valor Pra quem realmente te ajuda E eu fiquei muito puto Eu tava super feliz Porque eram alguns brasileiros Que estavam em cargos De verdade Sabe? Em cargos super bem reconhecidos Em produtoras gigantescas Como a Warner, por exemplo Trabalhando com animadores digitais O que é isso? Sabe aqueles filmes de super heróis Que o cara explode um prédio Cai tudo? Eles estavam trabalhando basicamente com isso Em empresas gigantescas Fazendo filmes que eu assisto e adoro E eu tava super empolgado E eu queria comentar isso num vídeo Falando que, porra Tem brasileiro que consegue sair do Brasil E trabalhar em cargos altíssimos E dar orgulho pra gente Só que tem um caso de uma menina Que eu tava super orgulhoso dela E eu queria comentar justamente dela E eu fiquei muito decepcionado Porque ela fez Ela aprendeu tudo sozinha Ela aprendeu com tutoriais no YouTube Não tinha grana pra nada no Brasil Super inteligente A menina não posso dizer que não Porque ela nunca teria chego onde ela chegou Sem ser super inteligente Mas ela não é tão inteligente assim No meu ponto de vista A Alemanha deu a chance pra ela Ela passou num concurso Basicamente, né? Pra ir morar na Alemanha Por quatro anos Fazendo o curso Se não a melhor Uma das melhores escolas de animação digital Do mundo Se não me engano é em Monique O governo bancou tudo pra ela Estadia Estudo O curso Tudo E no final desse curso Eles mandaram uma carta pra ela Dizendo Olha, nós investimos em você Quatro anos Nós estamos muito orgulhosos de você E agora de presente pra você Que não tem cidadania Não tem direito de morar aqui Nós estamos dando pra você O visto permanente E visto de trabalho Então a partir de agora Você pode trabalhar aqui na Alemanha E morar aqui E emprego garantido Pra ela lá Pra trabalhar numa das maiores produtoras Aqui da Europa Era a chance da vida dela O que essa menina me faz? Pegou o presentinho dela na mão Voltou na hora pro Brasil E começou a aplicar pra trabalhar nos Estados Unidos Aí arranjou um emprego de freelancer na Warner Que não deu um visto de trabalho pra ela Deu um visto de seis meses E ela tem que voltar pro Brasil E agora ela tá aplicando De tempos em tempos Pra ir trabalhar lá com freelancer Quando tiver uma próxima oportunidade E fica tentando trabalhar na Warner nos Estados Unidos Muita gente vai falar Porra, é um Warner Não sei o que É a chance da vida dela Tudo bem Ela não tá indo lá pra ganhar mais Ela tá indo lá pra ganhar menos Do que ela ganharia na Alemanha Ela quer ter o nome dela na Warner Mas ela tá perdendo a oportunidade De ajudar quem ajudou ela De repente de fazer a Alemanha Hoje ter também Qualidade o suficiente Pra fazer produtos de qualidade Que comparem com a Hollywood, sabe? Ter mais uma Não ser esse monopólio americano De fazer filmes Ela poderia estar envolvida Num negócio desse Pra gente ter também Uma segunda opção Pra assistir filmes Legal Esse é o único problema? Não Ela tá fechando uma porta Pra outros brasileiros Que poderiam ter a mesma oportunidade Às vezes devem ter olhado assim E falado assim Poxa, que pena Nós investimos quatro anos De uma grana absurda Que ela deveria ter gasto Se ela tivesse pago isso Ela deveria ter gasto Em torno de 500 mil reais Pra fazer uma Uma jornada dessa De quatro anos Com estadia Comida Escola E a gente perdeu Deve ter feito assim Nossa, que pena Realmente Foi uma judiação Foi uma menina Que a gente investiu tanto E a gente acreditou tanto E foi embora, né? A gente não pode fazer nada É a escolha dela É, paciência Vamos tirar o Brasil Aqui da lista Brasileiros são mal agradecidos Aí deve ter gente Que deve estar pensando assim Ah, mas é uma escolha dela Às vezes ela não quer morar na Alemanha Às vezes ela não se adapta lá Então pra que ela pegou essa bolsa? Pra estudar na Alemanha Sabendo que esse era o intuito É, você é treinado Pra poder trabalhar lá Pra isso ser justo Ela devia dar uma ligada Lá no governo da Alemanha E falar Qual foi o custo Que vocês tiveram Em investir em mim? Vou pegar meu dinheirinho Aqui da Warner Que eu ganhei Com meu suado trabalho E vou pagar esse curso Que vocês me deram de graça E vocês não tinham A menor obrigação De me dar de graça Porque eu nunca paguei imposto aí Eu não sou uma cidadã alemã Eu sou uma cidadã brasileira Vocês estão entendendo Aonde não está a justiça? Ela nunca contribuiu Com esse país Foi lá e só pegou Eu espero sinceramente Que essa menina Tenha um pingo de juízo Na cabeça dela Pelo menos Se ela não quiser morar lá Faça trabalhos online Da casa dela Ajude eles também E contribua Pelo menos com alguma coisa Porque eles contribuíram demais Com a vida dela Você está sendo muito polêmico Deca Não é assim O próprio jovem nerd O Azaghal No Nerdcast pergunta Mas você não acha Que isso foi uma sacanagem Que você fez Com o governo da Alemanha? E sabe o que Que essa menina me responde? A vida é assim Não! A vida não é assim Ela é assim E pessoas assim Acabam com a imagem do brasileiro Aqui no exterior Não é só isso Tem gente que vem pra cá Faz compras no cartão de crédito Compra um monte de coisa Pega um financiamento E volta pro Brasil Porque sabe que o governo daqui Não vai comprar em você no Brasil Tem gente que quer vir aqui E dar golpe E isso vai acabando Com a imagem do brasileiro Tem muitos asiáticos Que fazem isso aqui também Não japoneses e chineses Asiáticos Vocês sabem né É meio que pra conscientizar vocês Eu não tô fazendo uma crítica Só direta a ela Tanto que eu não falei nome Não falei nada Eu quero que vocês entendam Que o Brasil hoje Ele não dá oportunidade Pra ninguém Muito menos uma área dessa Que o Brasil Se você quiser trabalhar Com animação Você tem uma chance Uma em um trilhão De conseguir uma oportunidade Boa no Brasil Eu não sei Deve ter três, quatro caras Que trabalham com isso Na Globo E mesmo assim Vivem de fazer Efeitos básicos Tem algumas agências Tem algumas agências Que fazem isso Que é aquele que fez As tatuagens No corpo da Gisele Bündchen Num comercial Essas coisas Mas é coisa muito pouca Você nunca vai ter a oportunidade De pegar um trabalho Como um filme longa metragem No Brasil Porque o Brasil não trabalha Dessa maneira O Brasil não trabalha com heróis Não trabalha nesse 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 meio Foi uma chance desperdiçada Foi um Um vídeo que eu queria Estar comentando De uma maneira diferente E eu acho uma pena Realmente eu acho uma pena Se você gostou Do videozinho de hoje Deixa o like aí Comenta que eu quero muito Saber qual que é a opinião De vocês sobre esse assunto E se não for inscrito No canal Já sabe né É só clicar nesse botãozinho Vermelho Que tem aí debaixo do vídeo Que você vai receber A notificação de todos Os nossos próximos vídeos Beleza? Tchau tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo